Música Pate Senhor para a igreja Amém Autorizado pelo nosso pastor Abra comigo as vossas bíblias Carta que Paulo escreve Ao seu filho na fé Tito Capítulo 2 Versículo 7 E o versículo 8 Torna-te Exemplo De boas obras No ensino Mostra integridade E reverência Linguagem insadia E irrepreensível Para que o adversário seja envergonhado Não tendo indignidade Nenhuma que dizer A nosso respeito Quantos diz amém Amém Podem sentar meus amados irmãos Louvamos ao Senhor Nesta oportunidade feliz Vou mais uma vez Estar juntos Adorando E glorificando Sacrosanto O nome de Jesus Quero agradecer a Deus Pela vida do nosso Muito digno Pastor Presidente Roberto José dos Santos Como também todo o Santo Ministério Louvamos a Deus Pela vida Do companheiro E amigo Evangelista Cláudio César Que está à frente Desta juventude Como também toda a sua delegação Que cooperam com o nosso pastor Fazendo uma grande obra para Deus Deus abençoe a todos os jovens Deus abençoe a toda a amada igreja Em nome de Jesus Quantos recebem Digam amém Amados Permaneça Orando por nós Para que Deus Nos abra A porta Da palavra O amado E existe esta porta Está escrito Em Colossenses Capítulo de número 4 E o versículo de número 3 Orando por nós Para que Deus Nos abra A porta Da palavra E a porta Está aberta Está escrito Na palavra do Senhor Nosso Deus Capítulo de número 45 E o versículo De número 2 Do profeta Isaías Eu irei Adiante De ti Indireitarei Os caminhos Tortos Quebrarei As portas De bronze E despedaçarei Os ferrolhos De ferro A porta Está aberta Está escrito Capítulo de número 22 E o versículo De número 22 Do profeta Isaías E porém Sobre o seu ombro A chave De Davi E ele Abrirá E ninguém Fechará E ele Fechará E ninguém Abrirá A porta Está Aberta Está Escrito Capítulo de número 16 Versículo de número 9 Da primeira carta Que Paulo escreve Aos crentes Em Coríntios E foi-me aberta Uma grande porta Depois que a porta grande Se abriu Também Surgiram Muitos Adversários Os adversários Descanse Pegue todos eles Jogue no joelho Lance para cima Porque com os teus inimigos Quem vai tratar É Deus Está Escrito Em Isaías 41 11 Eis que Envergonhados E confundidos Serão todos aqueles Que se irritarem Contra ti Tornar-se-ão Em nada E os que contenderem Contigo Perecerão A porta Está Aberta Está Escrito Em Apocalipse Capítulo de número 3 Versículo de número 8 Eu sei as tuas obras E eis que diante de ti Eu pus Uma porta Aberta E ninguém Pode fechar Mesmo tendo Poucas forças Guardaste A minha palavra E não negaste O meu nome A porta Está Aberta Está Escrito Em Atos dos Apóstolos Capítulo de número 14 Versículo de número 27 E contou-lhes Paulo Com grandes coisas Deus fez por intermédio deles E como lhes abriu A porta Da fé A porta Está Está Aberta Está Escrito Em Atos dos Apóstolos Capítulo de número 16 Versículo de número 26 E de repente Houve-se um tão grande Terremoto Houve-se um tão grande Terremoto Que o alicerce do cássere Foi abalado E foram abertas Todas as portas A porta Está Aberta Está Escrito Em Apocalipse Capítulo 4 Versículo 1 Depois destas coisas Eis que vi uma porta Aberta no céu E uma voz Que falava comigo E dizia Sobe para cá E mostratei As coisas Que depois desta Hão de acontecer A porta Está Aberta Está Escrito Evangelho de João Capítulo 10 Versículo 9 Diz-lhe Jesus Eu sou A porta Eu sou A porta E quem entrar por mim Vai ser salvo Quem entrar por mim Vai ter libertação Quem entrar por mim Vai ter cura Quem entrar por mim Vai ter providência Quem entrou por esta porta Chamada Jesus Cristo Adora O nome de Jesus Receba esta palavra de saudação E eu quero agora Depois desta fala Parabenizar Quem escolheu este tema Eu acho que quem escolheu este tema Preocupado E o que eu for falar agora Ô glória Não fique com raiva de mim não Você 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 dê uma de Agente da FBI Procure saber Quem foi que escolheu este tema Depois do culto Vai em cima dele Vai em cima dela E eu Converse Rapaz Por que você fez isso? Porque este tema aqui É muito forte E quando eu vi Ô glória Meu nome lá na lista Eu digo Meu Deus Tem misericórdia Porque umas verdades Que apareciam aqui Se porventura Bater em alguém Já disse e repito Não fique com raiva de mim Eu sei que Desde o segundo de domingo Jeová está falando Eu vi algumas mensagens Pela internet Olhem E eu disse Meu Deus Ontem eu estava aqui Olhem Eu digo Meu Deus Me dê Me dê alguma coisa Ô glória Ô glória E ele me deu Ô glória Sou crente irmão Toma Abra sua Bíblia Por gentileza Tito Filho na fé Do apóstolo Paulo Semelhante A Timóteo Diferenciado Em personalidade Timóteo Mais tímido Tito Mais ousado Tito também Chamado de Amigo amado Ajudante de Paulo Segundo a Coríntios Capítulo 2 Versículo 13 Também Foi o mensageiro Da igreja em Coríntios Quando eu descobri isso aqui Eu disse Deus escolhe A pessoa certa Para entregar A mensagem certa Se fosse Timóteo Que fosse o portador Desta carta Poderia Acontecer Algumas Alguns Contratempos Na vida De Timóteo Tito Ele foi o portador Da carta Para a igreja Em Coríntios E olhe Como era Essa igreja Tinha divisão Meu Deus A igreja A igreja Tinha divisão A igreja Tinha partidarismo Eu sou do grupo Do pregador Paulo Eu sou do grupo Do pregador Apolo Eu sou do grupo Do pregador Pedro Eu sou do grupo De Jesus Quem prega mais E se a gente Não tomar cuidado Essas ideias Vai perdurar Na mente De algumas pessoas Quem prega mais Qual é a mensagem Que abalou Aqui não tem mensagem Que abala Aqui tem um Deus Que abala Um Deus Que abala Oh irmão E tu vai provar Toma E tu vai provar Isso aí na Bíblia Está escrito Ageu Capítulo 2 Versículo 6 Daqui a pouco Abalarei o céu Abalarei a terra Abalarei o mar A terra seca Vou fazer vinho Desejado das nações Porque minha é a prata Meu é o ouro Piso senhor dos exércitos E a glória Desta última casa Será maior Maior Do que a glória Da primeira casa E nesta casa Darei paz Deis Deis o senhor E Tito Foi o portador Para levar Esta carta Aos crentes Em Coríntios Lá na igreja de Coríntios Meu Deus Tinha problemas De imoralidade Imoralidade Lá dentro De algumas questões Que precisava De um Tito Para ministrar Quem escreveu a carta Paulo Mas quem leu No púlpito De Coríntio Tito Estou aqui Com a carta Na mão Quem mandou Paulo Pode ler Aí ele começou a ler A carta Para os crentes de Coríntios E dizendo E dizendo aos crentes de Coríntios Se aprume Crentes carnais Falando Orientando Dando exotações Fortíssimas Por conta disso Da coragem de Tito Paulo O chama E diz Eu vou ter que te colocar em Creta Era semelhante Os problemas que tinha em Creta Era semelhante Justamente Os problemas que também tinha Na cidade de Coríntios Creta Era uma ilha Que ficava no Mediterrâneo Próximo ao mar Egeu 250 quilômetros 50 quilômetros de largura Era uma ilha grande Cheia de gente Mas lá também tinha muita imoralidade Vou botar o Tito lá de novo Para Tito ir para o púlpito De lá da ilha de Creta E dizer Deus é santo E está escrito em 1 Pedro Capítulo 1 versículo 15 Assim como é santo Aquele que vos chamou Seja você também santo Em toda a vossa maneira de viver Aquele que te chamou para ser santo Não só quer que você seja santo Aqui dentro não Quando você sair daqui Pega esse pacote todo de fogo Que caiu na tua vida E anda com ele Para dentro da tua faculdade E anda com ele Para dentro da tua escola E anda com ele Para dentro do teu trabalho Levanta a tua mão e dá glória Ao nome do Senhor Tito era um jovem seguro Ele foi com Paulo Para a igreja de Jerusalém E viu Quando Paulo bateu de frente Com Pedro Dizendo assim Circuncide Timóteo Ele disse Não Esse aqui eu posso Esse aqui é Pai grego Mãe judia Pode fazer Circuncide Tito Ele viu que Paulo segurou Porque tem gente que solta Meu Deus Toma Tem gente que solta a rédea Muito fácil Apertou um pouquinho Ele já está liberando Apertou um pouquinho E está pensando que aqui Não tem pastor Não é Toma Está pensando que aqui Não tem doutrina Não é Quanto mais a coxa Mais o crente espreme óleo E sai óleo da vida dele Para a glória do nome De Jesus Cristo E ele viu A postura de Paulo E disse Paulo é seguro Paulo não abre mão não Porque tem muita gente Vou dizer Porque tem muita gente Alisando o pecado E eu não estou aqui Para alisar o pecado não A gente está aqui Para ajudar Quem pecou Quando quer se levantar Quando não quer Tem que ir para o pau Tem que se aprumar Tem que descer a madeira Em cima dele Para ele aprender A ser crente Para morar no céu De glória Eu vou dizer de novo Tem uns corajosos Tem umas corajosas Que hoje está pecando Subindo no púlpito Pensando que Deus Não fala mais Pensando que Deus Não revela mais Aí é Peca De manhã Peca de tarde Depois mete Na garvata Ajeita o cabelo Prepara todo esteticamente E chega no culto E Jesus dizendo assim Eu estou lhe vendo Peça rara Eu estou lhe vendo Eu sei onde você passou hoje Eu sei o que você falou hoje Eu sei o que você fez hoje Agora eu tenho um recado De Deus Para te dizer Nesta noite Tu viesse no lugar certo Porque hoje a noite É noite De conserto De Jesus Cristo Na vida Daqueles que querem Chegar no céu de glória Quantos podem Levantar a mão e dar glória Ao nome do Senhor Diga amém Amém Jesus me deu Algumas frases Foi ele que me deu Ele me deu E ele dá irmão? Ele não pode dar a você Que está de mal dele Mas quem está de bem Com Deus Ele dá frases Dá ou não dá? Pergunta aí Para quem está perto de você Você está de mal Ou está de bem com Jesus? Quem é que está de bem Com Jesus aqui? Oh glória E eu vou devagarinho hoje Opa Eu estou com vontade De turbinar Mas eu vou devagarinho Meu Deus Amados A primeira frase Ser exemplo hoje É um grande desafio Não é para todo mundo Não Ser exemplo hoje É um grande desafio É muita proposta É muitos pratos Para você dizer não E ser um jovem Como esse aqui Fique em pé aí Bonitão Você Sim Ser um jovem assim Novo Andando de gravata Andando de paletó Sendo É sempre Aqueles que estão Andando com cabelo Galo de campina Com a bermudinha Com um brinquinho Tirando a maior onda Paquerando A torta e a direita Fazendo sexo A torta e a direita Aí Jeová Fique em pé Aí Jeová Levanta Esse aqui Vai ser exemplo Ele vai andar de manhã Com a bíblia Ele vai andar de tarde Com a bíblia Ele vai andar de noite Com a bíblia Ele vai ser exemplo Aleluia Aleluia Segunda frase Olha Eu estou aqui Com mais de dez E foi Jesus Que me deu Orando Lendo Mastigando Toda a igreja Diga comigo Não deixe Ninguém Minar A sua Credibilidade Tem alguém Que confia em você Meu jovem Teve um pastor Lá na sua igreja Teve um pastor Lá na sua igreja Que diz assim Essa jovem aí Essa jovem Tem chamada Esse rapaz aí Tem chamada Ele confiou Em você Só que em contrapartida Tem alguém Querendo minar Esta credibilidade Quebrar Esta credibilidade Para depois Os inimigos Dizerem assim E eu não disse E eu não disse Que era só fogo de palha Eu não disse Que ia cair de novo Então não deixe Ninguém Minar A sua Credibilidade Se fosse Lute Para ser exemplo Não é fácil Diga comigo Tem alguém Tem alguém Acompanhando Seus passos Acompanhando Seus passos Faça assim Pise firme Pise firme Pise firme Porque aqui Eu já escutei O pastor Ele não está procurando Pregador não Irmão Toma Ele está procurando Obreiro Obreiro tem que ter Três coisas Mente aberta Lombo Lombo singido E coração mole Se não tiver Porque tem um Israel Que com um acolcho Só Vou entregar Uma dão Quero mais não César está pensando Que ele é o que? E está pensando Que é assim Eu não estou aqui Para escutar isso não Mas quem tem Essas três coisas Ela para bater Em cima dele Dizendo Posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece Pise firme Porque se cair Alguém vai ficar escandalizado Mais uma frase Vamos lá Diga comigo Vamos nos esforçar Para que ninguém Fale mal de nós E se falar Fique envergonhado Isso aqui eu vou dizer Eu vou dizer Ainda bem que o pastor está aqui Aqui eu vou dizer Diga comigo Todo mundo fala de todo mundo Eu falo do pastor presidente Eita Pastor presidente fala de mim Eu falo de você E você fala de mim O peso Não está no que a gente fala O peso está Se o que eu falo É verdade ou não Se o que eu falo É verdade E Deus não cobra Cobra não Se é verdade Deus não cobra Agora se eu estou falando Uma mentira Se prepare Jeová tem uma tabica Oh glória Ele tem uma tabica Para bater em crente mentiroso Crente mentiroso Aqui nesta noite Que está levantando Falso Que está falando mal Vai apanhar De tabica de Jeová Levanta tua mão Levanta tua mão E da glória A Deus Castigo Reapreendo Aquele que é o homem Tudo isso É para ele não te perder É um cuidado de Deus É um cuidado de Deus Diga amém Aleluia Aleluia Não abre a brecha Irmão Porque tem uns crentes aí Que andam fazendo besteira Eu não pedi para estar aqui Hoje não Tem uns crentes aí Que andam fazendo besteira Pecando Literalmente E quando alguém vê E fala dele Ele abre a boca E vai para o lado da vítima E fala assim Estão se levantando contra mim Estão me encaluniando Estão com marcação Estão querendo botar o pé Na minha chamada Não, não, não Deus é tão certo Deus é tão justo Que o errado Ele trata como errado O certo Ele trata como certo Deus não inverte Quem inverte isso é o mundo O mundo que inverte esses valores Deus não Com Deus é assim Quem está certo está certo Quem está errado está errado Quem está certo ele abençoa Quem está errado vai apanhar Até aprender Chegar no nível certo Diga amém Amém Diga comigo Isso aqui é forte Olha irmão Isso aqui foi Deus que me deu Diga comigo Tenha uma boa palavra no púlpito Tenha uma boa palavra no púlpito Mas principalmente Um bom caráter fora dele Um bom caráter fora dele Crentes mau caráter Todo bonitão Parece Brad Pitt Todo organizado Tem uma boa palavra Mas é namorador Paquerador Não se conforma com a namorada Que tu escolheu Não foi meu irmão Fica dando em cima Da namorada dos outros Fica dando em cima Do namorado dos outros Oh meu irmão Deus não aprova Esse tipo de comportamento Dá para tu adorar E dar glória a Deus Irmão Dá para tu adorar O cabo é bom pregador Chefe Oh glória Ele é bom Eu vou sentar pastor Meu Deus O cabo é bom pregador E fica lá Deu uma palavra boa Pegou fogo Todo mundo faz Esse irmão Que mensagem Que coisa forte Essa irmã Ela deu uma mensagem Que estremeceu a igreja Quando é de madrugada Aí pega o facebook No mensagem E aí tu gostou Mostra uma foto tua Ninguém está vendo não A tua casa vai cair hoje A tua casa vai cair hoje E você minha jovem Que está sendo galanteada Que está sendo ufanada Por esse pregador Poma Só porque ele tem muitas línguas estranhas Só porque ele prega bem Mas está fazendo besteira Dá um não na cara dele Manda ele se converter Manda ele orar Porque Jeová está preparando Um futuro lindo Para a tua vida Os filhos de ali Era sacerdote Mas não tinha um bom caráter Samuel Ainda não era sacerdote Mas já tinha um caráter santo Já tinha um caráter polido Isso aqui não pode Isso aqui pode Isso aqui não pode Isso aqui pode Cuidado meu jovem Cuidado Tenha uma boa palavra Mas principalmente Preserve o seu caráter Você recebe Diga amém Amém Diga comigo Vigiemos Vigiemos Eu vou dizer Diga assim Vigie a terra seca Vigie a terra seca O adversário O adversário Ele quer pegar a gente Em alguma brecha Uma vez pastor Eu tinha me convertido Estava andando em bola na rede Aí daqui a pouco Passou um cidadão E começou a falar do meu nome E eu vinha lá de baixo E esse cidadão Ele tinha a voz alta Aí ele começou Pastor Flávio Evandro Evandro era um maconheiro Evandro Evandro era um perturbador E eu chegando perto E ele Evandro era isso Evandro era isso Evandro era isso Cheguei perto dele Disse Tu está certo Ele ficou assim Eu digo agora Digo o que eu sou Ele é Evandro Evandro agora é crente Com glória Evandro agora é crente Evandro agora é crente Eu não quero saber O que eu era Eu quero saber O que Jesus fez Na minha vida Me arrancou Do lamação Do pecado E hoje eu estou aqui Dizendo Ele transforma Ele transforma O acusador Só está querendo te acusar Mas nesta noite Recebe o bálsamo Do Espírito Santo de Deus E dentro de você Toma Dentro de você Ele está dizendo Não temas Eu sou contigo Não te assombres Eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Com a destra Da minha justiça Diga amém Eu vou esperar você Se acalmar um pouquinho Porque essa outra frase Aqui é forte Jesus foi me dando assim Passo a passo Pastor Primeiro assim Vim pretinho Não foge não Acompanha Meu Deus Diga comigo Agora isso aí Você vai dizer Para alguém Que está perto de você Diga assim Saia de perto De quem Não te faz crescer Em Deus Saia de perto Eu estou sentindo Igual um vulcão Assim Vai explodir Glória Oh amado E essa frase Tem fundamento Bíblico Tem que ter Primeiro Samuel Capítulo 17 Versículo 28 a 30 Davi foi obediente Em levar comida E um presente Para o capitão Quando Davi chega lá O filisteu está afrontando Afrontando o excesso Do Deus vivo Sim ou não? Afrontando Davi escutou Afronta Não gostou Porque se falar mal de Deus Eu também não gosto Porque tem gente Que deixa o povo Falar mal de Deus Mas o verdadeiro crente Quando alguém Fala do Deus dele Ele Epa Está errado Quem és tu? Eu sou crente Servo de Deus Davi chegou Quando viu a afronta A Bíblia vai dizer Que ele disse Vai ganhar o que? Aquele que arrancar Essa afronta Desse filisteu Vai ganhar o que? De presente Aí começaram a dizer Ele vai ser Incentivo de imposto Vai casar com a filha do rei E vai ter alguns privilégios Quem encostou? Eliabe Quem era Eliabe? Irmão dele Às vezes quem encosta Perto de tu É teu irmão Agora o teu irmão Que às vezes Encosta perto de tu Está torcendo Para tu regredir E não é Para tu Regredir E não crescer Eliabe chegou Perto dele E foi assim Está fazendo o que aqui? Ele já tinha dito Eliabe Rapaz É porque Eliabe É daquele tipo de crente Que gosta de aparecer Na frente dos outros Toma Está fazendo o que aqui? Deixar-se com quem? As poucas ovelhas Do nosso pai Davi olhou Está escrito Davi olhou para Eliabe Olhou para Eliabe Fica em pé Douglas Eu vou botar alguns vasos De pé hoje Oh glória Fica aqui Davi olhou para Eliabe E Eliabe Labrava Davi olhou e disse Eu não vim para cá Para bater Para bater Boca contigo não Fica aí Saiu de perto do irmão Se afastou De pé do irmão De pé do irmão Porque esse aqui Ainda não estava entendendo O mistério que Deus tinha com Davi Oh glória Esse aqui ainda não estava Compreendendo o mistério Que Deus tinha com Davi Oh glória Esse aqui ainda não estava Aceitando o mistério Que Deus tinha com Davi Então por questão de não aceitar Ele vai se levantar contra Ele vai querer atrapalhar Ele vai querer frustrar Aí Davi disse Não vim aqui para brigar Fica só Fica em pé aí Pastor Ives Pode sentar Davi foi para perto De outro grupo Oh glória Oi meu irmão Sai de perto De quem não te faz crescer E vai para perto De quem te faz crescer Vai para perto De quem te faz crescer Em Deus Diga amém Amém Escuta só A Bíblia vai dizer para nós Meu Deus A Bíblia vai dizer assim para nós Davi Saiu de perto Diga comigo Eliseu Chegou perto Chegou perto Aqui é Elias Aqui é Elias Elias Representação de Elias Pastor Ives Amados Cole Diga aí Cole Grude Não descole De quem te faz crescer Em Deus Vão te chamar de Movimento inteiro Vão te chamar de Amostrado Vão te chamar de Amostrado Mas fica perto Fica perto Capítulo 2 Capítulo 2 Segunda reis Vê o que é que diz Elias Olhou para Eliseu E disse O Senhor Ele está me chamando Para sair daqui De Gilgal Lugar de partida Para ir para Betel Aí a Bíblia vai dizer assim Fique aqui Que o Senhor me enviou a Betel Diga assim Eu não te deixo Eu não te deixo Diga assim Só saio de perto De você Só saio de perto De você Ou com a morte Ou com a morte Ou com arrebatamento Ou com arrebatamento Diga amém Vai ficar comigo agora Até o final da mensagem Meu Deus A Bíblia diz assim Que ambos Sim ou não Foram caminhando juntos Duas tochas de fogo Caminhando juntos Olha Escuta Quando chegou em Betel Ele não precisou Tocar trombeta não Porque quem tem chamada Alguém vai ver Porque tem gente por aí Querendo tocar Cantou um negocinho De nada Pregou uma mensagem Que arrepiou o cabelo Da cabeça Já está querendo aparecer Espera Está escrito em Lucas Capítulo 1 Versículo 80 E o menino crescia E se robustecia Em espírito E esteve nos desertos Até o dia De se mostrar A Israel Vai chegar A tua vez Chegou em Betel Olha o que diz Chegou em Betel Chegou os profetas E ela disse Tu está sabendo Para eles eu Tu está sabendo Que Deus Vai tomar o teu Senhor Por cima da tua cabeça Hoje Aí Eliseu fez Eu estou Cala a boca Não agita Não agita não Está escrito Calaivos Elias olhou para eles E eu disse assim Fica aqui em Betel Betel é casa de Deus Betel tem fogo Betel tem pão Tem graça Mas fica aqui Porque o Senhor Me enviou a Jericó Aí ele disse Vive o Senhor E vive a tua alma Eu não te deixarei Ambos Foram juntos Para Jericó Chegou em Jericó Os profetas de Jericó Se manifestaram Chegou para Eliseu E disse Tu está sabendo Que é hoje Que o Senhor Vai tomar o teu Senhor Por cima da tua cabeça Diz aí Eu sei Eu sei Cala a boca Cala a boca Cala a boca Meu irmão Fica falando as coisas Sem saber Não sabe nem do fato Nem diz que é verdade Ou não Fica falando Pega uma mensagem No WhatsApp No Facebook Na rede social E fica tocando Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Isso é verdade Eu sei Calaivos Profeta Olhou para ele E disse assim Fica aqui em Jericó Cidade das Palmeiras Fica aqui Na terra de veraneio Fica aqui descansando Porque o Senhor Me enviou lá para o Jordão Aí ele disse Viva o Senhor Viva o Senhor E viva a tua alma Eu não vou te deixar Olha o que a Bíblia diz E ambos Foram Juntos Para O Jordão Quando chegou no Jordão Meu Deus Quando chegou Pastor O Senhor obedi É por isso que o pastor O abrigo gosta do Senhor Quando chegou no Jordão Eu posso tirar isso aqui Pastor Meu Deus Esse pastor é demais Segura aqui Eu vim aqui Para dar lugar bem Jesus estava mandando Eu fazer tudo isso Lá em casa Eu vou fazer Chegou no Jordão Elias perto de Eliseu Quando chegou no Jordão Aí ele Enrolou A capa E O Jordão Foi assim Pá E os dois Passaram Juntos Diga assim Diga assim Eliseu está vendo tudo Só que Há uma frase aqui Oh meu Deus Diga comigo Quem está de longe Perde tempo Procurando Elias No lugar errado Tu vai entender Passou Elias E Eliseu A Bíblia diz No capítulo 2 Versículo 7 Depois versículo 16 E o versículo 17 Diz que tinha uns 50 Olheiros Porque tem uns olheiros aí Vem pastor Tem uns olheiros aí Eu quero saber Se essa mensagem Vai arrepiar Eles fugiram A hermenêutica Saiu da exegese Mas não saiu ainda Da presença de Deus Ainda está dando glória Ainda está falando mistério Ainda está se alegrando Olha aqui A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer que 50 Ficou de longe assim Não vou chegar perto não 50 Ficou de longe Só observando E os dois passaram Do outro lado do Jordão Quando chegou do outro lado Elias olhou para Eliseu E disse assim Pede-me agora o que tu queres Antes que eu seja tomado de ti Porque essa é a nossa última etapa Diz o que tu quer Ele diz Eu quero poção dobrada Eu quero poção dobrada Do teu espírito Agora entenda comigo Poção dobrada Do espírito de Elias A poção dobrada Vem do Espírito de Deus Porque espírito de Elias É espírito de homem Espírito de Elias Espírito de homem Todo homem é tricotomia Corpo, alma e espírito Todo homem tem um espírito E por que eu vou querer A poção dobrada De um espírito de homem É porque ele estava dizendo assim Eu quero a poção dobrada Do espírito de Deus Que age dentro do teu espírito Eu quero a poção dobrada Do espírito de Deus Que atua no teu espírito Aí Elias disse assim Dura coisa tu me pediu Ele entendeu Mas olhou e disse assim Mas Deus conhece teu coração Deus sabe o que tu queres Se tu me ver subir Isso aí vai estar com você Agora se você não me ver subir Isso não vai estar não Ele agora é Elias e eu sou Eliseu Vai andando devagarinho, pastor é obediente E Eliseu estava assim Pode sentar, pastor Ele não tirou Ele disse, é pra ver você subindo? Eu vou ficar assim E a gente só fica assim Exemplo Exemplo Pessoas de caráter Pessoas cheias de Deus Pessoas que tem compromisso com a palavra Pessoas que tem compromisso com as verdades de Deus Aí a Bíblia diz que Estavam andando e caminhando Os dois juntos De repente Veio do céu Carro de fogo Cavaleiro de fogo E separou um do outro E Eliseu ficou olhando E Elias foi subindo Num redimuinho E Eliseu ficou assim Eu estou vendo 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 Terminou não? Já está faltando cinco minutos Eu vou parar Oh glória Meu Deus Depois eu digo as outras frases Meu Deus A Bíblia diz que ele rasgou as vestes Não foi as vestes de Eliseu De Elias não Ele rasgou a dele Quando ele rasgou as vestes dele Ele pegou a capa de Elias Que caiu no chão Para pegar a capa Tem que se abaixar Tem que estar pensando Que para ganhar as coisas de Deus É assim Com a cabeça erguida Pensando que é o bam 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 Pensando que pode tudo Pensando que faz tudo Para receber de Deus Tem que drogar Oh glória Para receber de Deus Tem que se abaixar Para receber de Deus Tem que ir para baixo Está escrito Que aquele que se humilha Perante o Senhor Ele vos exaltará Levanta tua mão E dá glória Ao nome do Senhor Eu vou parar Meu Deus Eu vou parar Pegou a capa E tem cinquenta E tem cinquenta lá Do outro lado vendo Cinquenta Só que o Jordão fechou Elias passou Os dois Mas depois o Jordão passou O Jordão fechou Aí lá vem agora Eliseu e a capa Carro de Zéu E seus cavaleiros Lá vem Eliseu Quando chegou diante do Jordão Oh glória Parece que eu estou vendo ele fazendo assim Mas quando ele abriu a boca Ele disse assim Onde está o Deus de Elias Aí Deus fez Estou aqui Oh glória Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui E ele está aqui Nesta noite Ele está aqui Nesta noite O Deus de Elias Está aqui Nesta noite E aqueles cinquenta Que ficaram lá Do outro lado Ficaram olhando assim Dizendo assim Rapaz o espírito de Elias Pousou Sobre Eliseu Quando ele Toma Quando Eliseu Encostou nos cinquenta Aí os cinquenta Querendo argumentar Olha Eu vi Eu vi o Jordão se abrir Eu vi Que Elias desapareceu Mas tu queres que eu Contrate o FBI Para procurar ele Eu vou separar cinquenta homens Para procurar ele Eliseu já sabendo do fato Não vá não Não vá não Mas a Bíblia diz Que eles insistiram Até fadigar Até fadigar Elias Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Aí cinquenta homens Procurando Elias no monte Cansaram Pagaram o preço Elias está aqui Está não Elias está aqui Está não Elias está aqui Está não Depois de três dias voltaram Está não Ele disse Eu não disse Eu não disse Que não era para vocês Ir Quer saber onde está Elias Elias foi arrebatado Para a glória do nome Do Senhor nosso Deus E agora quem ficou No lugar dele Foi Eliseu E o Deus de Elias Que levou Elias É o Deus que vai arrebatar Essa igreja E o Deus de Eliseu Que usou Eliseu É o Deus que vai Usar Esta igreja Para a glória Do nome dele Levanta as tuas mãos Assim O Deus de Elias